A ecrã está a fazer muita coisa mesmo. Por lado ainda bem que eu não pude vir da outra vez, e eu vou explicar porque, porque tenho mais algum material para mostrar, só para vos dar uma ideia do que é que se pode fazer com o Arduino, e sobretudo com computação física. Para quem está aqui em outras áreas, em especial da parte multimédia, vídeo, áudio, teatro, o objetivo da estação é o físico e atualmente aqui. Aliás, naquela estrutura que vocês vêm ali, é uma luva de uma performance, a luva perfeita de uma máquina que nos agenta, e são basicamente sensores de flexibilidade, algo muito semelhante àquilo que vamos apresentar também aqui naquele fato, e portanto, permitia a esta performance usar as mãos e os gestos para fazer composição musical. A ideia da computação física é que vocês podem utilizar a informação que de outra maneira nos é computada, e utilizar isso para a vossa capacidade criativa. é que designar nada mais nada menos que para sistemas interativos que utilizam hardware e software. Escolhem simulos físicos. Portanto, esta é a palavra válida que estou. Isto aqui é a computação física. Portanto, basicamente é a criação, a capacidade de criar objetos interativos que são capazes de comunicar com pessoas, utilizando sensores e actuadores. E vocês têm um belo exemplo, hoje em dia, disto. Eu ponho sempre aqui o iPhone, que vai sair atrás de objetos e, de certa maneira, tentando fazer composição musical. Portanto, muitas vezes a robótica, o que falta é ideias criativas por cima. Hoje em dia, a tecnologia está bem simples, e eu costumo dizer que pôr duas rodas a mexer a matar, depois fazer uma aplicação interessante com elas é um bocadinho mais complicado. Ali vocês vêm fazer, por favor, seguirem por mim. Ok? E mais alguns prodígios das nossas sessões de montagem, por favor. A insta-feira na orquestra, o que fizemos, tem que passar um livro que tem de olhar para os dois, que tu viu o ano passado. Outros 600 projetos. Isto são tudo projetos em Portugal. Portanto, depois posso precisar alguns projetos lá fora, e são projetos que já aconteceram, que estão em Portugal. A impressão do mundo, por exemplo, é um projeto que usa uma Arduino, para estudar a Arduino, que tem o próprio nome. Aliás, aquele macaquinho que está ali, que está ali, também, que está utilizado como um suporte para sensores de flexibilidade, e a pessoa fez aquilo como um controlador para música. Portanto, dobrando os braços, muito pequenininhos, as pernas, estava a controlar o macaquinho dele. E o Designed Interactions é um livro sobre desenho de interações. Para perceber um bocadinho melhor, às vezes, o que é um movimento, que é uma internação, o tipo de informação que uma interação nos dá, este livro é fundamental. Portanto, há lá um bocadinho de interações. e já posso brincar com os gestos. No meio disto tudo, posso vos mostrar, por exemplo, alguns perantes, só por fáceis de configurar. Sensibilidade à luz, por exemplo. Posso remover ou aumentar a sensibilidade à luz, e posso remover o flicker, ou seja, se detetar-se o objeto se mexe ou não, e só, geralmente, esperar uma nota quando ele se mexe. Com muito flicker. O problema deste software é que tenho mesmo experimentado. Então, dá o ver o que eu tenho. E agora, já consigo, por exemplo, controlar o alarme. 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 Ficar também com três outros de cor, neste caso, só deixar de seguir objetos mais meninosos de outros. Ou, por exemplo, fazer pintura com arraste. Mas, neste caso, o MS Max não está a... Não, não, não. Isto é só o mesmo processo. É o mesmo só processo. É só o mesmo processo. Mas a ideia disto foi mesmo só brincar um bocadinho. Este é um exemplo do Max, também muito interessante, porque mostra, por exemplo, a ligação a uma placa de sensores, que é esta placa, que eu não sei se vocês conseguem ver, que está aqui, na minha mão. Não, não há luz. Não há luz não. Não há luz esquerda. Ah, não. Eu tenho aqui a imagem, portanto, não há problema. Esta é a platinha que está a trazer hoje. E esta é a platinha que eu ligo seus olhos e que depois ligo esta placa ao Max. Portanto, basicamente, por essa cor... Da mesma forma que ele se esquece... E posso usar agora aqui... Da mesma forma que esta interface física que estás a utilizar, não é? Que são as platões... Ok. Sobre o vídeo, podíamos também, em simultâneo, ligar áudio. Aliás, os sinais, a partir do momento em que o sinal esteja no computador, eles são replicáveis para qualquer software em simultâneo. Portanto, basicamente, o que nós temos é uma interface física que comunica com o computador, envia dados que depois são processados por sistemas criados em Max, e que os traduzem em vídeo. Em controladores. Em controladores. Em vídeo. Ou em áudio. Sim. A partir do momento em que os sinais estejam no Max, tu podes enviá-los para múltiplos objetos. Duplicas o sinal, praticamente. Ok. A grande vantagem disto é que eu posso criar rapidamente uma interface física para explorar, por exemplo, a manipulação do vídeo. E usar simultaneamente depois do meu HardWave para interagir. Ok. Isto pode ser eu a fazer, por exemplo, pode ser a distância de uma pessoa aproximar-se daqui, por exemplo. Ou pode ser, se falar, uma pessoa está na sala ou a temperatura. Qualquer um para eles podem ser utilizados para controlar a geração deste efeito. Ou seja, essas imagens podiam alterar-se diante da temperatura da sala. Sim, por exemplo. O diante, por exemplo, o número de pessoas na sala, a luz, a passar pessoas a passarem por um determinado espaço. Portanto, não posso fazer isso. Isto em termos de uma instalação em local público, por exemplo, projeção no espaço público, podia interagir, por exemplo, para o próprio tráfego. O tráfego dos automóveis. Para investir, para investir, para investir. Ah, não, não. Não confiava. Não confiava. Mas podes ir buscar muitos dados à internet, se quiseres. Ah, por quê? Ah, bem, ok. E usar da mesma forma, não é? Sacar, por exemplo, imagina, sacar dados de câmeras de... Posso, por exemplo, ouvir uma sessão de temperatura num jardim público. E estás a usar a variável aqui. Por exemplo, isto é tecnologia muito interessante e é completamente para um play. Isto é uma coisa que não recomendavam fazer às pessoas. Quero ligar, desligar, mas eu aqui posso fazer isto à vontade. Perco o controle, mas ligo facilmente outra vez a placa. Isto é outra vez. Pronto. E a trabalhar. Ok? De maneira vantagem, parece que você já ouviu, porque não é tão susceptible de problemas como o Arduino. Inverter o movimento. Isto é apenas um exemplo de uma aplicação. Aliás, o Vitor, no caso, no fato do Vitor, estão dois acenólogos também que permitem detectar se a pessoa está ou não a mexer-se e tirar completamente essa informação. Usar a aceleração como um fator de interação com a música. Empecemos.